alegre fez honra bonjos eu sou dessa época tá bom tô com dor de cabeça tô aqui borrifando perfume que nem louco aqui no quarto tá aí eu tenho problemas só que eu tava dormindo desliguei a tv ignora essa parte aqui não para não tô falando sério ele que você falou do perfume eu tô fazendo uma resenha que tem a resenha com eu gosto do cheiro alguma minha tem cheiro de que eu não fui um dentista esse mesmo esse dor de cabeça eu vim tomar um remédio de mais um café sério gente acontece isso com alguns perfumes dependendo das notas eu vou trazer para vocês alguns perfumes que me causa isso já trouxe para vocês vídeos comenta aqui embaixo qual que aconteceu com você isso gente com o qual que vocês passaram mal tá gostando do cheiro incêndio eu tive até saído do quarto e vem gente aqui em casa agora por isso que eu não vou tirar o perfume da minha pele né Olá cheirosos tudo bem com vocês espero que todos estejam maravilhosos enfim acabei de tomar um banho estou esperando meu cabelo secar decidi né pegar a caixa aqui que eu tinha recebido e abrir um perfume por dia para poder testar né ou então é um dia assim três dias eu deixo ela aqui parada aí depois que eu testo o perfume por uns três dias eu vou lá e abro outro se eu fico muito empolgado pego e trago perfume assim que eu abri foi o que aconteceu acabei de tomar meu banho e eu falei assim vou borrifar um perfume menino peguei esse perfume tá aqui na minha frente entortei aquele cara e falei Violeta eu não uso sopa minha pele porque eu não tô afim de ficar com meu nariz tampado porque Violeta me agride Violeta me asfixia Violeta me descerra o meu olfato entendeu gente entra aqui pelas minhas entranhas que não dá não desce tem Violeta que grita sabe com todas as forças e fala suicídio ao under pois é mas miséria e crema tá repreendido eu vou lá e repensei e falei assim por que não né aí eu falei assim vou borrifar sobre o meu pulso se eu não gostar eu vou lá e tiro e se eu gostar eu tiro também porque com certeza vai desencadear alguma coisa aqui pensa no cheiro de prazer pós um banho tem aqueles perfumes que prolongam a sensação de banho tomado bem-estar de conforto algo talcadinho algo meio assim sabonetado um floral que tipo assim que te acolhe sabe não te aquece mas te deixa assim mais aliviado é muito prazeroso cheiro sério mesmo real oficial e nisso né essa Violeta ficou com aspecto mais assim um tanto quanto meio esverdeado né ficou com esse lado mais herbal mais úmido não tão muito não tão molhado mas tem uma umidade sim que se fica meio terrosinho com esse lado do patchouli mas só que de um algo mais só que de um aspecto também meio assim folhagem molhada né aí mistura um lado do patchouli meio de folhagem e um lado do patchouli meio úmido né junto com esse lado verde também da Violeta dá para entender espero que sim posso trazer uma resenha mas antes de continuar de continuar com essa sensação que ele também tem a iris que a iris que ganhou meu coração a iris ficou esse lado mais talcadinho um talcadinho assabonetado né porque eu gosto desses perfumes que contém iris que traz essa sensação que às vezes parece sabonetado que às vezes parece talcado não talcado diante perfume antigo perfume vintage que muita gente compara perfume de vovó não é um talcado mas assim pós um banho assabonetado moderno e estamos falando de quem Violet acho mais interessante Violet Parma de Orange Atelier Sagre Baruch é esse laço aqui eu vou arrancar né amo que delícia gente que perfeição só porque eu falei que não ia usar porque não me desce na garganta e sim já tá ardendo aqui olha e a alegria de pobre dura pouco meu amor quando eu burrifei sobre minha pele eu senti uma energia sabe uma vibe uma vibração um alto empoderamento me senti aliviado mesmo que tá fazendo um calor aqui de matá-la né que eu até lavei o cabelo para poder ter uma vibe mais assim confortável bom referência daqui pensei que ia me agredir de imediato mas não foi ao contrário veio essa sensação desse lado da Violeta né porque a Violeta traz isso que eu te falei no início início juntando com essas outras notas que fica ali bem assim evidente né com essa laranja mais mais assim é suculenta junto também com essa baunilha né porque esse lado da Vanilla ali que traz um doçor não fica esfumado né poroso mas traz um doçor dessa baunilha que não chega a ser tão favada mas ela tá ali com presença junto com essa laranja e o e a e a Violeta em destaque né que e fora a íris né que também brilha hum 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 tudo ali bem linear sabe as notas é as notas tem harmonia nada se sobressai mais que a outra lógico né que tem aquela evolução que uma nota fica mais evidente que a outra em alguns momentos mas depois fica aquela coisa harmônica e isso tudo é de primeira vibes aqui assim ó é já tem um tempo que eu tô com ele né óbvio por isso que eu vim aqui pega e grava para você vem nessa bolsinha aqui né você já sabe que a maioria das perfumas dele vem essa bolsinha ou então na caixa eu vou até borrifar mais um pouquinho só um cadastinho só já que eu já tô na brilho do precipício né porque não pular de vez e olha e agora tem um ardor porque ele tem uma framboesa na saída né que traz um frescor mas esse lado verde aqui amor essa coisa ardócia que entorpece meu olfato sabe fica meio dormente é divino tá e além desse floral verde né esse ardor ali gritante entorpecente o seu olfato ele tem esse que já sinto não é já sinto pinto você lembra enfim jasmin almisca heliotrópio lírio do vale rosa vetiver e essa violete de parma hum hum eu achei uma fragrância assim extremamente bem construída né e bem aquelas vibes de lolita lempica quando você tá naquela floresta ali no meio místico né fadas e as duendes eu acho super esse perfume combina com essa vibe de lolita e bem enfim cheirosos espero mesmo vocês tenham gostado dessa primeira impressão aqui né dessa vibe que eu passei para vocês quem gostou deixa aquele like maravilhoso se inscrevam no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo para aqui para ter sempre novidade um beijão e bye 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 bye